E oi, como vocês estão? Vindos a mais um episódio de Procon Showdown. Eu vou jogar Monotype Random Battle hoje. Não tive tempo para poder fazer um time e preparar algo mais específico para o vídeo de hoje. Estava ocupado vendo o jogo do Vasco na Copa do Brasil. Inclusive, um bagulho meio chato aconteceu, não sei se vocês viram. Mas, considerando a chance de ter algum tenso do Vasco assistindo isso, é melhor deixar quieto, tá ligado? É melhor nem citar sobre isso. Já começo aqui com o Calyrex no meu time, derrota o Zerud com o Pollen Puff. E é um ótimo jeito de começar, não vou nem mentir. Mas é, como eu estava vendo o jogo do Vasco até o final, eu acabei não preparando o time. Então eu tive que vir para esse mera randômico aqui. Mas vocês não ligam, né? 40 minutos de Monotype? Parece ser um ótimo negócio para mim. E para vocês também. Para mim, se eu fosse parte da audiência. Ah, deixa esse cara jogue. Eu iria preferir se eu não tivesse que... É, eu estou bem baixo no ladder. Bem baixo, estamos por causa disso. Eu vou estar enfrentando alguns caras que não são muito bons, que não vão estar muito afim de jogar. Inclusive, eu vou fazer uma coisa especial hoje. Eu não estou com o saco para esperar? Ok, ok. Ele joga... Ah, ok. É, eu não devia ter feito isso. Ah, será? Eu posso usar o Psy-Shock aqui? Para matar o Among Us? É, daqui a pouco ele vai desistir. Então é... Isso aqui não foi de todo ruim. Stealth Rock ou Spikes aqui? Stealth Rock. No Earthquake. Ok. Então eu saco esse garoto para poder ter os Hazards no campo. Uso o Sludge Wave para causar algum dano nele. E aqui o cara não me desistiu ainda. Eu vou usar o Astro Barrage agora. E ele sobrevive com 1% de HP. O que é absolutamente ridículo. Tipo... Realmente impressionante. Tá. Porque ele sobreviveu com 1% eu não vou poder vencer exatamente agora, mas... Deu tempo ao tempo. Aqui... Eu tenho o Stealth Rock e o T-Spike aqui no chão. Então a situação está muito boa, se eu ouso dizer. Eu tenho um Air Balloon nesse cara aqui. Então eu posso ir para ele aqui. Usar Spin Out. É. E aqui como estamos? Eu sou Trace Packs. Então eu posso destruir esse cara com o Eruption. Exceto que ele é True Skaff. Cara, de todas as coisas que ele podia ser. Mas tudo bem. Pelo menos eu pude derrotar o... Coisa dele, o que é sempre bom. Eu usei Spin Out aqui. Ele vai sobreviver? Por pouco, mas vai. Que pena. Entretanto, eu só ataco de novo. Inclusive, eu uso Raze primeiro e depois eu ataco de novo. Para poder trazer a minha velocidade de volta. Ah, eu ainda era mais rápido? Fuck. Eu não sabia que eu ainda era mais rápido. Se eu soubesse que eu ainda era mais rápido, eu só teria atacado ele. Fuck. Agora esse Arceus. Ele deve ter Earth Power. Vai para o Decidueye aqui. Ele usou o Terra Ground. E ele é mesmo Earth Power, com certeza. Entretanto, o fato dele ter usado... Ele ter virado o Terra Ground aqui, na verdade, não favorece ele. Já que eu tenho o meu Decidueye. Eu tenho esse cara também, só para ter certeza. Disparo um Leaf Storm aqui. Ice Beam nem chega perto de me matar, porque eu sou a Southwest. E ele desiste, ok? Eu consegui a desistência desse cara como eu queria, finalmente. Ele vai para o Articuno, que eu não consigo bem entender. E dessa vez eu só ataco ele. Ele vira Terra Ground e usa Ruse. É, eu sou Monopoison, então ele virar Terra Ground é bem chato. Clica Tóxica uma vez. Clica Tóxica aqui. Freeze Dry logo de cara, beleza. Ele não me congela. Então eu ponho ele em um Timer. E eu clico Spin Out para poder impedir que ele ganhe HP. É, eventualmente o Tóxica vai tirar dano demais. Eu ainda tenho um Gunk Shot. É. Ok, beleza. Ele desistiu. Ok, ok, ok. Conseguimos derrotar o Terra Ground. Articuno, ele gastou o Terra dele para algo que não é exatamente muito útil. Então eu estou satisfeito com o resultado. Eu vou ter que sacar o River of Run aqui. Mas isso é A, ok. Porque eu posso ir agora para um monte de gente. Acho que eu vou para o Gnizzo. Não, eu vou para o Seleso. Sem dúvida. E clico Sub aqui. Ele só ataca. Ele só foi para CC mesmo e CC quebrou o meu Sub. Chato. E eu clico Protect aqui. Clique o Flame Fur Log. Eu estou pensando em clicar Protect. É, mas e se o cara trocar por motivo nenhum? E se eu tivesse usado o Sub de novo? Aí ele teria frito, mas beleza. O Iron Bundle. Eu não gosto desse cara nem um pouco. Entretanto, eu tenho o Santo Dry Skin. Como é que é o nome dele mesmo? Toxicroak, exatamente. A existência do Toxicroak vai impedir que eu perca esse jogo. Infelizmente, o meu Toxicroak é ruim. Porque ele não tem Sucker Punch. Se eu tivesse Sucker Punch, o jogo tinha acabado. Literalmente, tinha acabado agora. Se eu tivesse Sucker Punch. Mas eu não tenho. Clica Source Dance no Switch dele para o Crabomb Enable. Clica Ice Punch aqui para não perder a defesa. Eu já sou Live Forward, final de contas. Eu, obviamente, preciso manter o Toxicroak vivo acima de tudo. Porque, né? Ele é o meu Switch. O meu único Switch para o Iron Bundle. Então, eu não tenho o direito de perder ele aqui. Entretanto, com as pedras. Ele também vai estar em um Timer. E não vai ser um Timer muito longo. Inclusive, falando em Timer. Vamos ligar o Timer aqui. Ele vai para o Daily Bird. O Bottas Daily Bird. Provavelmente, para usar Rapid Spin aqui. Então, você clica CC, com certeza. É, se ele não usar Rapid Spin. Ele não vai me matar com ataque. Ele vai usar Memento. E isso, na verdade, é super ok. Ele sacou o Daily Bird dele por motivo nenhum. Porque, agora, ele vai para o Evalog. Ok. Só que, se eu clico o Sword dessa aqui, eu volto para onde eu estava. No Body Press, não tira nada, é. Então, ele ter usado Memento no Daily Bird foi completamente beijo. Ele devia ter usado Rapid Spin ali. Mas, ok, cara. Claro. E esse é o jogo. Porque ele não pode me matar com Ice Beam. E não pode me matar com nenhum ataque tipo água também. Então, ele não tem opções aqui. É. Tipo, eu achei que ele ia pelo menos tentar, mas beleza. Ok. Duas vitórias. Quase que em sintonia uma da outra. Eu achei que o cara... Ou ele iria desistir ali mesmo, ou... Assim, na verdade, eu queria... Eu preferia jogar duas partidas, ao invés de ter que ficar esperando muito uma. Então, saiu como eu queria, mais ou menos. Isso aqui, eu sou Mono Bug. Se ele for Mono Dark, é bom. Se ele for Mono Dragon, é péssimo. Então, eu já sei no que eu vou querer torcer aqui. Deve eu usar Quiver Dance aqui. E eu não acho que eu vou sobreviver a um ataque dele. Se ele for Choice Band, por exemplo. Vai pro Vespa Canhoké, ele trocou pro Dialga também. Que deve ter acesso a Fire Blast. Provavelmente. E claro, isso significa que ele é Mono Dragon, o que significa que eu estou fudido. Mas, convenhamos, nunca tinha nenhuma dúvida de qual tipo ele seria. Aqui, o Fire Blast é extremamente previsível. E aqui, os 10% de chance de Burn que ele tinha, que ele consegue instantaneamente. Porque, lembre-se, crianças. Esse jogo é muito bom. Que jogão, cara. Que Pokémon, né? Meu Deus, que jogão. Então, eu vou pro Vivilion. Clico... É... Sleep Pounder aqui. Pra botar ele pra dormir. Uso Terra Ground. E uso Quiver Dance. Com o Terra Ground, eu posso derrotar ele com o Terra Blast. Ele vai pro Salamence, o que é justo. Eu posso, tipo, amar Hurricane aqui. Ele não morre e usou Dragon Dance. Mas eu ainda sou mais rápido que ele. Então, isso daqui foi uma péssima jogada. Mas eu errei Hurricane. Esse deve estar pensando... É claro que você errou Hurricane. Tem 70% de accuracy. Não. Tem 91%. Com esse mano aqui, tinha 91% de accuracy. Tinha mais chance de acertar do que, tipo... Tóxic, por exemplo. Então, eu não vou nem mentir. Não tô tentando ser chato aqui e reclamão. Eu estou real sendo sacaneado nesse jogo. Matos e Salamence. E preparo o Revival Blessing. Pra poder trazer de volta o... O Vivilion. Ele faz um Double Pro... É... De algo que é uma péssima jogada. Eu tenho Earth Power nesse cara, afinal de contas. Tira mais que a metade, o que me surpreende. Mas ele acordou imediatamente. Ele me paralisa, apesar do fato de eu ser um cara usando Trick Room. Mas tudo bem, porque o jogo... Esse jogo é realmente incrível. Bom... Ah, ok. Ah, tá bom. Preso paraizado duas vezes. E a melhor parte... É que o jogo... Ainda ficou ameaçando, tipo... Não, não. Tudo bem, tudo bem, cara. Ele vai ficar preso paraizado aqui e vai ficar tudo bem. Ah, mas você também. Haha, hilário. Então, tipo... Cara... O que que foi isso, velho? Ah, Brick Break aqui ou Chico Web? Ah, cara. Nem sei, Chico Web, por que não? É. Ele tá paralisado, então acertar Fire Blast não é a coisa mais fácil do mundo. É, ele... Meu Deus do céu, cara! A segunda vez, bro! 10% de chance de conseguir um Burn. Ele consegue duas vezes no mesmo jogo? Cara... Bom, pelo menos ele não usou Defog aqui. Se ele não usou Defog aqui, eu tenho uma chance. Eu acho que o cara realmente vacilou aqui. Eu não sei que ele tenha Fire Blast nesse cara também. Não. Mas ele tem um Walking Wake. Mas esse Walking Wake não me vence. Até onde... Ah, não. Ele tem Flamethrower, é claro. Flamethrower é um ataque obrigatório nesse cara. E eu não posso virar Terra Water. Ataca. Usa Bug Buzz. Bom dano. Mas não bom bastante. Ele sobreviveu bem facilmente, na verdade. Não vou nem mentir. E com a Teia... Mesmo se ele tiver um Scarf... A não ser que seja um Scarf é que voa. É. Com a Teia... Mesmo ele sendo o Scarf... Ah, mas ele não era Scarf, mas ele era Terra Steel. Pode crer, mas ele perdeu o Skill também. Clica Hurricane e confunde ele? Ou clica Ice Beam pra conseguir o máximo de dano possível? Bro. E eu nem sei se tem um jeito. Mesmo não morrendo aqui. Tipo... Se foi o Buzz cheirou isso. É porque Hurricane tem a chance de confundir ele, mas tem a chance de errar também. Clica Ice Beam pela chance de congelar. É. Por que não esse ponto? Freeze. Freeze. Bom, é óbvio que eu não consegui um Freeze aqui. Só deixando bem claro pras pessoas que iriam ficar tipo... Isso daí seria muita sorte se eu conseguisse um Freeze. Seria tanta sorte de queimar usando o Fire Blast. Ele conseguiu duas vezes, então... Cala a boca. Flash Keanu não me mata. Ah, cara. Assets de Leap Pounder. Ok. Agora tem que torcer pra ele ficar dormindo. Eu tenho Tinden Lands, então ele trocou pro Altaria também. O que foi uma terrível jogada. Eu acho. O SPA nem fez diferença. Porque ele vai conseguir tancar os ataques. É, ele conseguiu tancar os ataques perfeitamente bem. Mas ele tá dormindo aqui ainda. Pera um pouquinho aqui. Ele fica preso na web. Então eu sou mais rápido que ele. Então eu posso usar... Ah, mas eu não tenho Bug Buzz nesse cara. Pode crer. Então eu me fudi. É. Ok, beleza. Então eu perdi porque... Ah... Preso paralisado várias vezes. Naquele Trick Room e tal. Que o cara usou Tando Wave. Que foi uma péssima jogada. Mas acabou sendo bom. Porque o jogo permitiu que fosse. Eu errei Hurricane com 91% de accuracy. Os burns não tiveram muita importância. Tiveram importância emocional pra mim. Ah, e olha só. Eu já inicio o jogo em uma situação em que eu perco. Não é legal? Mono Dragon contra um Dragon Pulse. Isso é... Cara, fenomenal, cara. Que começo espetacular de jogo. O que eu faço aqui, hein? Queria muito perguntar pros especialistas dos Mogul. Que ficam dizendo que eu jogo mal. O que eu faço nessa situação aqui pra não perder um Pokémon? É... Absolutamente nada. Uh! Ah, ok. Ah, haha. Ah, cara. Eu odeio esse jogo tanto. Vocês não têm ideia. Ele fazer esse truque aqui de... Ah, olha. Você vai sobreviver, hein? Ah, brincadeirinha. Eu simplesmente odeio, cara. Eu verdadeiramente... Não aprecio esse jogo. Nem um pouco. É... Terataliz aqui pra não morrer. E acerta esse Draco. Obrigado por ter acertado. 90% de accuracy. Uma accuracy pior do que aquele Hurricane que eu errei. Então, muito impressionado por eu ter acertado esse ataque. Palo Sand. Então, ele é Monoghost. Então, eu espero que ele não tenha mais nada pra poder me irritar de novo. Acho que eu posso ir pro Giratina aqui. Pra usar de fogo aqui. Ah, e depois ameaçar ele com o Shadow Sneak. Mas vai ser uma ameaça bem pequena. Vai ser o equivalente de uma criança de 5 anos ameaçando alguém com uma arma de água. É, o Shadow Ball dele é mais ameaçador do que o meu Shadow Sneak. Isso não tirou nada, parceiro. Oh! Sai dessa! Você tá brincando comigo? Que tirou isso de dano? Começa a clicar Hydro e começa a acertar. Essa é a parada, meu amigo. Começa a clicar Hydro e começa a acertar. É o único jeito de ganhar esse jogo. Ok, o primeiro foi bem executado. Vamos torcer pra continuar nesse pick. Porque eu preciso. Infelizmente eu não tenho Hydro Steen nesse Walk & Wake. Então eu tenho que depender de Hydro acertar ou não. Ah, eu já vi esse filme inúmeras vezes. Ah, ele tem um dos únicos pokémons do jogo. Ok, o Walk & Wake não é tão rápido assim. Cala a boca também. Vai pro Cyclosa no Shadow Ball dele. Exateman. Clica Shad DTU aqui. Infelizmente ele não troca. O que é péssimo. Porque significa que ele tem mais alguma coisa pra acertar meu Cyclosa. O que não era o que eu esperava. Eu acho que eu vou pro Gudra então. No Willow Isp. Que jogada horrorosa, cara. Que jogada absolutamente tenebrosa, cara. Todo mundo sabe o que Cyclosa faz, cara. Você não pode me dizer que você foi pego de surpresa aqui. Ah, ok. Isso daqui me dá a chance de clicar o que? Earthquake primeiro? Ou Drake logo de cara, é? É, Drake. Uh, ele não quebra o meu sub? Ah, mas eu erro o Drake Omitter. Ah, sensacional, cara. Porra, aí sim, velho. Era pra eu ter... Eu iria perder o sub ainda, mas... Era pra eu ter vencido esse 1v1. Sem ele levar dano nenhum. Era pra eu ter 100% de HP aqui. Só avisando. E claro, se eu acertasse o primeiro, talvez ele trocasse o cavalo dele, não sei. Só dizendo, seria uma possibilidade. Pelo menos o Draco que eu tinha que acertar, eu acertei primeiro. Uh, ele também tem um desses. Só que o dele deve ter Outrage. Ah, o meu também tinha. Ok. Ok, foi mal. Ah, cara. Ah, foda-se. Eu preciso de todo mundo aqui, então. Não tenho como não perder um Pokémon aqui. Ele ter Monoghost, mas ter dois Pokémons que são tipo Dragon, é muita sacanagem. Ah, droga. É, tirou a metade mesmo com... Minus. O lance agora é que ele não pode trocar. Então é só acertar esse Draco e o Gratina dele morre. Só me veja errando. Ok, beleza. 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 O Choice Packs Walking Away que vai fazer o trabalho. Ele vai fazer o crime aqui. E fazer um... Ganhar um jogo que o jogo não quer que eu ganhe de jeito nenhum. Eu vou pro Cycloas aqui ou... Altaria primeiro. Ele pode clicar Shadow Ball, mas pode clicar Psy Shock também, exatamente. Isso tirou muito. Tipo, uau. Tirou muito demais da conta. Usa o Roos aqui. No Psy Shock de novo. Entretanto, desde que ele não consiga um crítico, pelo visto vai ficar tudo bem aqui. Usa o Roos de novo. Ok, eu posso deixar ele perder o HP dele lentamente. Spamando o Roos aqui. Pelo visto ele não tem Ness Plot ou ele não quer clicar. Agora ele clica Shadow Ball. Faz sentido porque Shadow Ball tem a chance de dropar a defesa especial. Mas quando se trata de dano, ambos fazem a mesma coisa. Usa o Roos de novo. Shadow Ball de novo. Ele não consegue nenhum crítico e nenhum drop. Quando ele ficar perto bastante, eu derroto ele com o Brave Bird. E eu sei que eu estou em uma situação meio perigosa aqui. Então eu sei que eu estou correndo riscos aqui e eu aceito isso. Ele conseguiu drop agora, então eu ataco agora. E torço pra ser o bastante. Foi o bastante. Awesome. Então isso saiu exatamente como eu queria. Awesome, awesome, awesome. É tudo uma questão de... Uh... O último Pokémon dele é um Zoroaki. Ele não tem mais ninguém pra poder usar Illusion agora, porra. Que desperdício Zoroaki. Uf. Seria ele Choice Packs? Como que eu posso fazer esse jogo ser 100% garantido que eu vou vencer? Eu acho que eu vou pro Cycloss e uso o Knock Off aqui, né? Uau! Esse bicho aqui é frágil, cara. Ele era Choice Packs mesmo. Esse bicho era fraco. Tipo, Jesus Cristo, cara. Cycloss não são fortes. Não é esse o propósito deles, mas caramba. Eu sou Scrappy, então eu posso socar a cara desse bicho. Inclusive, é exatamente isso que eu vou fazer. Caso ele deixe. Ah, claro. Ele é Prankster ainda. Eu, entretanto, ainda tenho Source Dance. Então eu posso ignorar o efeito do Burn usando o Source Dance. Droga. Mas ele tinha que ter essa coisa, né? Ah. Soca a cara dele de novo? Dizendo foda-se pro Flamigo? Ah, eu sou Mono Fire, hein? Contra Mono... É, Dark. Então isso aqui é um bom Match Up. Eu posso... Me dar o luxo de perder alguns Pokémons aqui. Esse aqui é um Lilligan diferenciado com o Hustle. Mal posso esperar pra perder... É, errar ataques aqui com esse cara. E eu tenho também um cara com Guts aqui. O que significa que... O que significa que o Cebolai não precisa ser um problema até o final do jogo. Só clica esse CC aqui, tira bem mais que metade. Tira 69. Ui! Bom dano. Esse cara aqui é lento também, então o meu Hariyama pode entrar de graça aqui. E usar CC. Exatamente. Poder ativar o Burn no Hariyama é útil também. Ele vai pro Greensnore. Ah, então aqui eu vou pro Toxicroak. No Reflex. Eu achei que ele ia usar Spirit Break. Mas beleza. É a chance de ir pra Surge Dance aqui. E basicamente ignorar o Reflex dele, porque... O Surge Dance é Plus 2 de ataque, o Reflex é Plus 2 de defesa. Depois de um Surge Dance, então... Esse Reflex não vai ter mais... É... Importância. Se ele for pro Cebolai... Não, ele vai pro Ambrion. Excelente. Terataliza. E usa esse CC aqui, só pra garantir. E garantido foi. CC matando o Ambrion por dentro do Reflex. É sempre bom de se ver. Ele vai pro Rupa agora. E eu ainda clico CC. Honestamente. É, eu não tenho switch pra esse cara. E agora que eu teratalizei... Eu não resisto mais ao Greensnore, então... Ah, ele era Scarf. Ah, que pena pra ele. E eu matei ele por dentro do Reflex. Eu não esperava por isso. Ah, ele errou. Você teve sorte. Ok, cara. Eu tive sorte uma vez na minha vida. Me processe, porra. Me processe, tá ligado? E ele desiste. Me processe, porra. Você quer me processar? Pode me processar. Eu tô com... Ah, é... O número do meu advogado bem aqui no celular. Tipo, ah, ele errou um gankshot com 80% de accuracy. Fale comigo quando você errar um Hurricane com 91% de accuracy. E isso decidiu o jogo, ok? Só aí você fala comigo. Ah, eu sou monoghost contra o mononormal dele. Esse rato não vai fazer muita coisa contra o meu time. Ah... Eu deveria usar Hypnosis aqui? Ah, eu não sei. Tipo, eu não tenho como... Ele não tem como causar muito dano em mim, mas eu não tenho como causar muito dano nele também, então. Isso aqui não é tão foda, haha, hilário, quanto eu pensei. Ele ainda tem Shadowclaw, afinal de contas. O Shadowclaw de um rato, entretanto, não vai tirar nada. Ele vai pro Starraptor. E ele é posto pra dormir pelo Hypnosis, então... Excelente. Eu posso ir pro Pulse Guys agora? E eu acho que eu posso clicar Shell Smash na frente desse cara. Ou talvez eu esteja enganado sobre isso. Eu já me comprometi? Droga. É, eu estava enganado sobre isso. Ah, ok. Ok. Ah, você acertou o cara com o Hypnosis. É, e ele acordou o mais rápido possível. Grande coisa. Ok. Se ele for Scarf, é um empate de velocidade. Se ele não for, eu sou mais rápido. E esse Rotten é extremamente bom. Ele vai pro Salsbuck, só que sem ser Salsbuck, sendo outra coisa. Pior que ele é tipo o Girafariga. Então ele é o chato Normal Psychic. Nada mais chato do que esse tipo. Esse tipo de tipo. Ah, caralho. Vai pro Decidueye e clica Source Dance aqui. Se ele for pro Starraptor, eu vou pro Rotten aqui. Real não tem problema se ele for pro Starraptor. Ele faz o Switch pro Starraptor. Ah, o Palocent, na verdade, é um Switch ainda melhor. Esse cara é Triss Band, hein? Oh boy. Se ele é Triss Band. Interessante, interessante. O Thunderbolt tirou basicamente a mesma coisa que o Volt Switch. 20, 19, porra, 90 de poder contra 70? Tirou basicamente a mesma coisa? Qual é, velho? Quer saber? Esse jogo já foi meio que pra merda aqui. Então eu vou... Spamar o Thunderbolt aqui. Sai aqui que não tirou muito mesmo. Vai pro Gratina agora. Nupsaki dele de novo. Dispara o Draco aqui. No Wigglytuff. Exceto que não é, realmente. O que do diabo? Reflect agora, hein? Usa Trick. Essas merdas estão aqui pra ficar. Mas pelo menos eu estraguei o Wigglytuff dele completamente agora. Então eu não preciso me preocupar com ele, mas... Posso ir pro Gratina ainda e ainda disparar um Draco Meter. E esse Draco tem que matar? Chegou nem perto, cara. E esse Draco tem que matar, eu disse? O bagulho não chegou nem perto de matar. Tipo, foi embaraçosamente longe de matar esse Draco Meter. Tá, o que eu faço aqui? O que eu devia fazer, pelo menos? É. Eu deveria usar esse Wigglytuff. Pra fazer esse setup aqui, com o Mismagas. Usando o Nash Plots aqui. Eu tenho uma boa defesa especial, então esse Dazen Glee não vai atirar muito. E mesmo depois de receber o Scarf, ele ainda vai ser mais lento do que eu. É. Disparo um Mischofire aqui. Ok, ok. Infelizmente eu não posso usar os meus stabs, mas... Ah! Ok. Então. Dizer que esse matchup foi ruim pra mim, não chega nem a descrever. Você vai dar um dito pro cara? Tipo, eu não acredito que o cara escondeu isso desde o início do jogo. Você dar um dito pro cara, naquela situação, é tipo você dar pra ele uma carta que diz, parabéns, você ganhou o jogo. Tipo, que bullshit do caralho, cara. O cara ficou com esse dito também, guardadinho esse tempo todo, cara. Que sacanagem, velho. Simplesmente... Unbelievable. Esse cara... Ah, ok. Ele virou Terra Fairy. Beleza. Então, só pra variar, ter atualização fazendo eu ter sérios problemas em uma partida. Só pra variar. Usa o Nesplot de novo aqui. Acho que eu vou precisar de alguns flints aqui com o Air Slash. Só que nada novo a reportar aqui. Flint. Sem flint. Beleza. Entretanto... Sears Last tirou isso. Quer dizer que se eu teratalizar pra virar Mono Electric, ele morre. Ok. Então eu tive que gastar a minha teratalização, mas ele gastou a dele também. Então tá empatado sobre isso. E eu ainda tenho a vantagem de um Pokémon, então... Eu saí melhor dessa do que ele, pelo menos. É... Perder um Pokémon pra Love Disk é... Extremamente ridículo. Se esse Love Disk for... Two Specs, entretanto... Essa pode ser a minha chance aqui, garoto. Eu estou um tanto quanto confiante que esse cara seria Two Specs. Se ele não fosse e ele tivesse Ice Beam, ele já teria usado agora. Eu só tô dizendo, tá ligado? Eu só tô dizendo. Ah, cara... O Love Disk é fraco. Mas tenha em mente que o meu Dragonite é level 76. E esse Love Disk é level 100. Então a diferença não é tão grande quanto poderia ser. Anda, cara! Joga logo, merda! Eu não quero editar o vídeo, fazer cortes à toa. Vamos! Ah, cara! E não apenas ele não... Ok, então ele não é Two Specs. Mas ele é... Que porra de... Charm. Ok, né? É, cara... Parece que eu vou ter que trocar aqui porque o cara tem Charm e Love Disk. De todas as coisas que ele podia ter. Vai pro Tornado e usa Nash Plots aqui. Ele pode tirar meu ataque e não pode tirar meu ataque especial, entretanto. E claro, ele é Mono Water também. O que significa que o meu Rotom teria sido muito bom contra ele. Mas infelizmente o Zlobro dele... Teratalizou, então eu tive que perder o meu Rotom de graça. Ah, e ele tem um Slow King ainda por cima? Esse jogo é uma piada. Grass Knot não vai tirar muito. É esse. Isso daqui é só um Hurricane meio piorado. Porque assim, pelo menos... Ah, ativa Wind Power. Mas acho que Hurricane também, ou não. Enfim, o que seja. Hurricane pelo menos tem 100% de Ekros na chuva, então... O ganho de... O ganho de Ekros não é grande coisa. Eu devia clicar Grass Knot agora, ou... Mais um Nash Plot. Eu acho que eu clico Grass agora. É, tirou mais que metade, então tirou bastante. Ele erra o Thandwave. Deus é um... Deus é um cara muito querido, velho. Deus... Está me olhando agora, e está dizendo... Ele vai errar... Aquele ataque que ele não pode errar. Inclusive ele desistiu. Ele ficou tão desconcertado em errar esse Thandwave... Que ele até desistiu. Ah, ele errou o Thandwave, sim. Eu errei um Thandwave também no jogo anterior. Só que a diferença... É que quando eu errei o Thandwave... Eu venci o jogo no final. Esse cara errou o Thandwave... E ele foi embora. Sem mais nem menos. Essa é a diferença. Deixa eu começar já ligando o Timer aqui. Eu sou Mono... É... Psychic. Contra o Mono Grass ou Flying, talvez. Então não é... Uma grande diferença. Eu acho que vou começar a clicar no Thandwave aqui. No Protax dele. Clica de novo. Esse bicho aqui é... Problemático. Então eu tenho que paralisar ele. Para deixar ele ficar preso e paralisado algumas vezes. Aumentar as minhas chances... Aumentar as... Diminuir... A chance dele ser um problema. É. Ele só deixou a paralisia. Ele não fica preso e paralisado. Porque é claro que não. Porque ele iria ser. Eu uso o Braviary ruim. Ele usa Substitute. Sem ter nenhum tipo de medo de ficar preso e paralisado. Ok. Eu uso esse Ashpur Wing aqui. Deve quebrar o Sub. Quebrou de fato. Aumenta a minha velocidade. Uau. Esse cara aqui é muito bom, cara. O jeito que ele consegue. Só não ficar preso e paralisado desse jeito. Emociona, cara. Simplesmente emociona. Ok. Uma vez. Ó. Uma vez. Eu devia usar a Nash Plot. Não. Esse cara vai ficar com os Tropos no campo. Então eu não posso deixar de atacar ele nenhuma única vez. Eu queria muito ter um Pokémon com U-Turn ou Volt Switch aqui. Pra eu poder manter o momento. Especialmente se ele fosse lento. Mas eu não tenho. Fazer o que, né? Ok. Mais uma vez. Eu preciso de dois seguidos, entretanto. Isso não tirou nada. O que de áudio foi esse dano? Esse pode ter sido o dano mais ridículo que eu já vi na minha vida. Vou ter que ligar Hurricane aqui. Ah, ele trocou pro Raunch Plot agora? Perfeito. E ele ficou confuso ainda? Perfeito. Bro. Ele tem a chance de bater nele mesmo. Esse Raunch Plot é um seríssimo problema. Seríssimo. Então se eu puder matar ele, vai fazer uma maravilha pra mim no jogo. Sea Heat Wave. Mas ele pode ser Sucker Punch também. Ah, tantos Seas, cara. Eu não posso trocar também. Porque ele pode usar o... O Coisa... Meu Deus, cara. Eu não sei o que fazer. Socorro. Eu real não sei o que fazer aqui. Qual seria a melhor opção? Bom, claramente eu fico aqui. Eu vou tentar... Ah... Hurricane. Ele tentou usar Sucker Punch e bater em si mesmo. Eu acertei Hurricane duas vezes seguidas, é. Esse daqui vai ser o nosso jogo. Não há dúvida sobre isso. O cara não desiste imediatamente, o que é muito bom pra mim. Significa que eu vou poder continuar gravando aqui. O Raichu é mais rápido que essa coisa, então não tem problema. Mas ele vai ter Quick Attack, com certeza. Só que o Iron Leaves também é mais rápido, então é melhor ainda. É, melhor ainda. Então eu uso... É, Esper Wing pra poder garantir o Hit. Ou Hurricane podendo errar. Eu acho que eu quero garantir o Hit. Ele usou Protect pra poder ativar o Flame Orb. Faz sentido. Eu clico o Esper Wing aqui. Tira quase a metade, mas... Quase a metade não é tudo. Obviamente. Vai pro Iron Leaves e usa Psy Blades aqui. Não. Usa CC aqui. Vai causar mais dano. E ele nem usa o Quick Attack. O que é excepcional pra mim. Ele vai pro Flamingo. Grande chance desse cara ser SCAF. Então eu vou pro Raichu. Ah, meu Deus do céu, cara. Ele clicou U-Turn. Ah, isso é péssimo. Isso é péssimo. Horroroso. Nossa, que mancada horrível, velho. Que mancada terrível, velho. Isso é realmente... Péssimo. Porque, veja bem. Eu esperava Brave Bird. Ou CC. Aí eu ia sobreviver esses dois ataques. Eu não esperei um U-Turn. Mas o U-Turn faz sentido também contra esse cara. E a pior parte que eu nem sei se ele é SCAF mesmo ou não. Porque eu não tive a chance de testar. Cara, que merda. Eu não podia ter perdido o meu mano desse jeito. Isso é terrível. Bom crítico, entretanto. Ele consegue usar o Lick Seas e entre, entretanto. Vai pro Orangoro, com certeza. Do Protect dele, naturalmente. Ele consegue pegar a... Citrus Berry dele. Usa Nash Plots uma vez aqui. Ah, cara. Ele tinha que acertar essa merda agora. Que coisa é. Entretanto, é ele ficar preso pra Isar de uma vez. E sobreviver facilmente. Que porra foi essa? Bro, ele sobreviveu facilmente aqui. What the hell? Air Slash? Ok. Ok, então tá garantido que eu vou conseguir matar essa coisa, pelo menos. Mesmo se ele usar... É, ele tentou usar o Protect. Mas mesmo se ele usasse, eu ia poder matar ele no turno seguinte. Porque ele não iria conseguir um Double. Eu acho. Ele vai pro Flamingo. Então eu vou Teratalizar aqui. E usar a Thunderbolt. Teratalizando, eu não morro pra esse Yuta, né? Aliás, eu acho que eu não iria morrer de qualquer maneira, mas... E bom Thunderbolt também. Eu acho que eu não iria morrer de qualquer maneira, mas garante que eu vou ficar com algum HP ainda. E aqui o Flamingo de novo. Eu acho que eu só posso ficar nessa situação. O lance, cara. Mas se ele me matar, vai ter que ser com o CC. Ele não vai me matar com o Brave Bird. É, ele clica o CC aqui. Então é tudo uma questão dele ser Scarf ou a outra opção. Eu posso ir pro meu Wildern e usar Thunderbolts aqui. Se ele for pro Rayquaza, entretanto... A melhor opção vai ser ir pro Gullade e usar Source Dance. De fato, ele foi pro Rayquaza. E indo pro Iron Leaves aqui. Clicando no Psy Blade. Ok, ótimo. Ele era Choice Band. Então eu consegui matar ele com o Psy Blade aqui. Ok, galera. É isso. Eu não gravei... Aliás, eu não cronometrei, melhor dizendo. Então eu não sei exatamente quanto tempo passou. Eu espero que tenha sido longo bastante pra vocês. Mas de qualquer maneira, dê o like se você tiver gostado. E dê o like se você não tiver gostado também.